Bom, você que gostou do jogo The Last of Us, produzido pela Naught Dog, você tem um excelente jogo, Uncharted 4, você tem um jogo cinematográfico, com uma história do caramba, e pensa que quando termina o jogo, você fica, zerou o jogo e acabou o jogo? E quando você zera o jogo, você tem esse modo Multiplay aqui, muito massa, onde você pode competir em partidas de classificação, e você está no canal Rapazes, e eu gosto muito desse jogo. Sem talho, meu filho. Esse é meu! O que é que você tenta? O que é que você tem? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? E aí Ui, rapaz. Esse jogo é um jogo de ação. Eita, Rota. É um jogo de aventura. Moda história. Eita. Moda história é muito massa. Carga isso. Recentinho. Eita pau! Gosto muito desse tejado. Que tal tirar um cochilo? Bom, fora o modo história, geralmente você compra um jogo, zerou o jogo, acabou a diversão. Esse jogo é produzido pela Naught Dog. É o seguinte... Estão pegando... Tem um chat ao vivo. E a galera quando começa a perder, começa a... Pegar. Amigo, bota aqui. Ah, esse aqui eu pego. Ficou vermelho. Bom, até você tem diversão interrupta. Aqui, não preciso dar dicas. É você treinar a mira. Aqui tem que... A equipe tem que trabalhar em conjunto. Aí, geralmente tem um cara que é Sniper. Que não erra nenhum... Nenhum tiro, ele fica de longe. Aí tem um cara que é Kamikaze, que vai pra cima. Geralmente é o cara que... Geralmente é o cara que... Acabar e que está com isso. E aí... Desculpa... E depois... Ver . E aí Eu tô marcado é daí daí E o mundo aqui galera é você se divertir com esse jogo eu recomendo você que Gosto do jogo desse estilo, do jogo do lar e da fiora Pensa porra, eu tenho grana pra passar por lá, pensa porra Eu já sabia disso Eu tenho grana ainda, mas o canal tá caçando Vai dando aquele like Um, dois, dois, dois Vou chutá-lo Vai dar um mortal, tipo carpalho Vai Mortar A equipe é boa, papai Não Não Bom, cada mapa tem seu local estratégico O local estratégico desse mapa é ali Um dia comum de trabalho Falando em diversão Você pode juntar-se com os amigos, fazer um egg Sair jogando É uma coisa errada, tá muito fácil isso aqui Que dia Uma daqui O que? O que? O que? O que? O que? O que? A gente detonou O que? O cara não me viu, papai. Desse cara aqui, daqui. Tá tudo indefinido aqui, pessoal! Acho que vendava. O bom desse jogo é que ele não adianta vocês. Ele promete você ganhar. A equipe tem que ganhar. A Nautilox tá de parabéns no que ela fez. Nas partidas de classificação como essa aqui, cada vez que você ganha, a sua equipe ganha. Aí você ganha pontos de classificação, aí você vai subindo de ranking. Onde você pega nível ouro, nível platina, diamante e nível mestre. Vamos ver quantos pontos eu ganhei aqui. Aqui ó, classificação. Aí vem ouro 3, ouro 2, ouro 1. Bom, eu recomendo. Se você quer um jogo que você joga zero e quer competir online. Unicharted 4 é um dos melhores jogos. Ok, então obrigado por estar assistindo o vídeo. E até o próximo vídeo. Estamos no ouro! D rising. Vamos. Obrigado.